...é isso que esperamos hoje, numa partida que vai definir muito... ...para Cédric Soares. Bom Pedro, e para já, nota-se que o corte da Cédric Soares. Vem a bola até Clavan, é o jogador mais interessante e importante desta equipa, joga na Alemanha, no Augsburg. Ali está, Clavan, à esquerda, Calháste, de novo Clavan. Conta-pé de Clavan para o corte de Pepe, que coopera Kruglov, vem lá Pepe, dá para Ronaldo, para Quaresma, o corte de Quinas para Cédric Soares. Ainda teniste, Clavan, fascinado por João Mário. O seu lado está Antonov, prefere jogar com Calháste. Agora Kruglov, muito bem Calháste. Ainda Calháste, Kruglov. Jogar com Clavan. Dimitriev, Clavan. Kruglov a não chegar à bola do gol no português. É lançamento para a seleção da Pessoa, espera. Já estão corridos do jogo quase 15 minutos e não param de entrar a debes da seleção português. Clavan. Ainda Clavan. A esquerda, o lateral, Calháste. De novo Clavan. O mais provável é que isso tenha acontecido. E hoje também vemos aqui também da nossa seleção um João Moutinho já mais próximo daquilo que... A demorar tempo, Ronaldo, jogar com o Guerreiro. O cruzamento e o corte de Clavan. Apareceu Ronaldo e toda a gentinha. E aqui Cristiano Ronaldo viu-se perfeitamente para onde é que Cédric ia pôr a bola porque Cristiano Ronaldo, com o corpo, pediu a bola para aquela zona. E agora uma grande recuperação de João Mário. Atenção João Mário a recuperar a bola, pede a Ronaldo. João Mário para Ronaldo. Já marcado por Antonov. Ronaldo na entrada da área. Ainda Ronaldo, lance individual, o arramato é prensado. A bola até a linha final, vai mesmo sair, é canto para... Para bater o pontapé de canto. Atenção ao cruzamento de Ricardo Quaresma. Vai aparecer Pepe. Lance já repetido neste jogo. A corte agora ali. Também Quaresma, André Gomes no lance individual. Curiosamente era para Quaresma, o quarto da Clavan. O final de um espaço. Apenas 23 anos joga no Flora de Tallinn. Ao seu lado este homem, Ragnar Clavan. E o atraso de Metz. Metz, Calhaste. Ainda Calhaste. É a quarta de João Mário, o lançamento... Nesta seleção da Estónia. Cédric Soares. Vai aparecer João Mário. Mesma. Rafael Guerreiro. A bola é longa. E o corte de Clavan. Ronaldo já ia para cabecear para a baliza de Londac. Foi o nosso poder. Rafael dominou, levantou a cabeça. Estes dois laterais temos essa capacidade. O jogo interior não está a funcionar muito bem. Também é difícil. São muitos jogadores. Com Londac a defender por duas vezes. Tudo começa na frente. A frente está Calhaste. A corte da Cédric. Número de arremate de sete. 2-0 na direção da baliza. Há pouco no mesmo lance. Ronaldo e Rafael Guerreiro. Está na frente. A frente até nisto. O cruzamento. O corte da Clavan. Recupera a circulação e no passe. Para poder entrar ali para as zonas interiores. Já são o que parece. Ronaldo para o golo. Para o golo. Para o golo. E eu digo para o Ronaldo. Em João Moutinho. E depois. É assim que é ligado. O virtuosístico de Ricardo Quaresma. O jogador que tem no pé direito. A possibilidade de que muitos não tenham os dois pés. Consegues fazer cruzamentos com a parte fora. Com a parte interior. O adversário nunca sabe o que ele vai fazer. E é muito difícil conseguir marcar um jogador como o Ricardo Quaresma. E daí a sua importância. Ainda Ronaldo. A outra parte da Clavan. Depois de novo o Clavan. A jogar com Antonov. Calhaste. Clavan. Pressão de Ronaldo. Ainda Clavan. Mau passo. João Mário recuperar. Muito bem João Mário. Ronaldo. João Mário. Ainda João Mário. O casamento. Ronaldo para o golo. Para o golo. Para o golo. Os jogadores da seleção da Estónia. E que permitam a João Mário ganhar aquela bola. E depois João Mário aqui lê muito bem. O jogador Estónio estava a tentar fazer a marcação. De tenis. Para Clavan. Mais para trás para Londak. Conta-pé da Londak. Saiu mal Patrício. E a Estónia podia ter chegado ao golo. Agora saiu bem. E é canto para a Estónia. Vamos certamente ter a oportunidade de rever. Houve ali acerto uma carambola. Ir da baliza. E atacar com tudo. Por isso é que o Defesa e o Capitão Clavan está no relato. Muita sincronização. Exatamente. Porque fica muito terreno para o guarda-redes. Exatamente. Portanto tem que se definir bem quais são os raios de ação de cada um dos intervenientes neste primeiro tempo. E Claresma pede a bola. Bola para Claresma. Claresma para o golo. Claresma. Primeiro dribbling. Não entra. Paguei há muito tempo. Sim, sem dúvida. Este bilhete quase que sai de borda. Só para os números artísticos. O Oresma a continuar assim. E é contratado por o Cirque Xen. O seu remate. Este é o Capitão de equipa. Atenção. Bola ganha para o André Gomes. Sem falta, diz o árbitro. Tinha dois jogadores em cima dele. Mesmo assim conseguiu ultrapassá-los. E depois faz o cruzamento como picando a bola por cima do adversário direto. Foi de carrinho. E ele levantou a cabeça. Viu Nani no meio. E ficou. Por acertar na boa bota no rosto de Clavain. No quarto é limpo. O artes teve bem. Mas depois na continuação deixou marcas. O jogador mais cotado na seleção da Estão. Danilo Pereira. Agora sim. A altura de Claresma. O quarto da Clavain. Hoje já tudo é permitido a Claresma. Porque o que saiu daqueles pesados dos dois gols de Ronaldo na primeira parte. De novo Claresma. E o quarto da Clavain. E o lancer batido. Só vi a minha que fica um pouco mais atrás. Claresma. Cabe-semente não surge. A bola para o Ramat. A guerreira ao lado da balançada. Estava ali o próximo. Marinho. Mais um jogador de meio campo.